Um festival da cachaça, é isso mesmo? É isso, é um encontro regional de cachaça que irá reunir ali diversos produtores de cachaça da região, Roseli. O evento reforça essa produção e comercialização da bebida. E foi escolhido, Corrego Fundo, uma vez que a cidade é referência porque ela conquistou o primeiro lugar nacional por ter o maior número de estabelecimentos por habitante. Ficou um estabelecimento para cada 643 habitantes. Roseli, muito alto o número, né? Com certeza. Esses dados aí são do anuário da cachaça de 2021. Então, o evento, Roseli, será nesta quarta-feira agora, dia 8, a 1h30 da tarde. E reunirá ali muitos produtores aqui da região, da Canastra também, lá de Corrego Fundo. Toda essa região aqui do nosso centro-oeste. Roseli, ele é um evento promovido pelo SEBRAE, juntamente com a Cooperativa de Produtores de Cachaça de Alambique da região calcária, a Cooper Calca. E também, Roseli, terá uma participação de um professor, Rogério Brandão. Ele vai apresentar uma técnica de levedura que apresentou um resultado muito bom, muito eficiente no método de produção de bebida para obter uma cachaça mais saborosa. Ela foi uma experiência, uma pesquisa ali com 10 produtores da região, ano passado, e conseguiram aí apresentar um resultado de uma cachaça muito boa, muito eficiente, mais saborosa. Além de capacitar, né, Roseli, e levar conhecimento, será uma ótima oportunidade ali para estimular e ter todo um intercâmbio ali, uma troca de ideias com outros produtores também. Certo. E terá alguma premiação nesse... Roseli não fala sobre premiação, mas o evento pode fazer inscrição e são gratuitas e será disponibilizada logo após o jornal. Essa matéria será disponibilizada aqui e com o link para a inscrição, que é gratuita. Tá certo. Agora vamos para o sul de Minas, João Vitor. Uma notícia um pouco triste. Isso. Obrigado.